Ei, ei, ah, 484, eu aqui, eu aqui, eu aqui, 484, só na noite, eu lari, ei, ah, tricpado Essa é a hora, preta Ligações perdidas dentro do iPhone X Aprendi na rua coisas que não só aprendi com quadrigis E quando cometi os crimes, fui homem e assumi Eu sempre fui culpado, nunca tive dom pra ser uma vítima E quando fui aquele mando, a sua mãe sentiu sua dor E quando alguém me balia, minha mãe vai sentir a mesma dor Na adrenalina atirando, mano, eu só senti calor Mas quando a morte vir pra mim, vai ser fria e sem amor E quando cai a madrugada, eu penso nos manhos que eu já perdi Quantas vezes já chorei, primo, com saudade de ti A depressão junto com a Sônia nunca me deixa dormir Mas sempre foco no meu plano e nunca penso em desistir Eu vou furar a oposição se passa no meu bairro de peça ou desarmar Fumando inimigos, suas cinzas com baseadas E o que eu canto são fatores reais que viram baseadas Só entenderia se passasse uma semana do meu lado Ai, a noite eu afogo a minha vida em um esqui no estúdio Todos os dias da minha vida parece um interlúdio Todos os dias sobrevivem no universo sujo Como eu queria fugir desse mundo Ligações perdidas dentro do iPhone X Aprende na rua coisas que não se aprende com quadrigis E quando cometi os crimes, fui homem e assumi Eu sempre fui culpado, nunca tive dom pra ser uma vítima E quando fúria que ele mandou, a sua mãe sentiu sua dor E quando alguém me balia, minha mãe vai sentir a mesma dor Na adrenalina atirando, mano, eu só senti calor Mas quando a morte vir pra mim, vai ser fria e sem amor Ligações perdidas dentro do iPhone X Aprende na rua coisas que não se aprende com quadrigis E quando cometi os crimes, fui homem e assumi Eu sempre fui culpado, nunca tive dom pra ser uma vítima E quando fúria que ele mandou, a sua mãe sentiu sua dor E quando alguém me balia, minha mãe vai sentir a mesma dor Na adrenalina atirando, mano, eu só senti calor Mas quando a morte vir pra mim, vai ser fria e sem amor Essa é a hora, pepito Mais quando a morte vir pra mim, vai ser fria e sem amor Chega Tchau.